Deixa eu falar com o Renan Fiusa, porque Campinas vive um surto de febre maculosa. Muita gente mal conhecia a doença. Ontem a Ana, uma amiga minha, disse, olha, quem é do interior está acostumado e há um problema em especial com alguns vetores, como a capivara, tem a caça proibida, vetores porque o carrapato que transmite a febre maculosa circula muito nas capivaras. Agora nós temos já quatro mortos, dessa vez uma adolescente de 16 anos. Ela estava no mesmo evento das outras três vítimas de febre maculosa. O Instituto Adolfo Lutz ainda está fechando o diagnóstico, mas tem uma quinta pessoa também com sintomas. Renan Fiusa vem pra cá. Renan, muita gente se perguntando qual é o risco de um surto no estado de São Paulo. O que a gente tem de indicação até agora? Claro, Dani, vamos explicar direitinho pra quem está com a gente aqui no 360. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando. Olha só, há pouco, antes mesmo da gente entrar, segundos antes, a gente recebeu a informação de mais um caso suspeito sendo investigado de uma pessoa que esteve nessa fazenda, Santa Margarida, no dia 27. Portanto, o que a gente tem de informação? Quatro mortes, sendo três já confirmadas de pessoas que estiveram lá na fazenda, confirmadas que estavam com a febre maculosa. Essa adolescente de 16 anos infelizmente morreu ainda ontem, depois de passar um período internada, mas estão aguardando os resultados do Instituto Adolfo Lutz. E agora, por meio da Secretaria de Saúde de Campinas, temos mais dois casos suspeitos sendo investigados de pessoas que estiveram também nessa fazenda. A gente teve uma atualização ainda pouco mais cedo por parte do prefeito de Campinas e também da Diretora de Vigilância em Saúde, trazendo algumas novidades, alguns panoramas, como você bem ressaltou, conversava com uma amiga e o pessoal que vive ali na região de Campinas, no interior, região de Piracicaba, estão de certa forma, não digo acostumados, mas a febre maculosa, ela aparece sim nesses locais. E aí, falando especificamente da Prefeitura de Campinas, o que eles estão fazendo? Criaram um comitê justamente para investigar e monitorar de gerenciamento de crise, além disso, vão dar uma espécie de treinamentos a partir do dia 22 até o dia 27 para todos os profissionais da área de saúde, seja profissionais que atuam na área privada, que atuam também na rede municipal ali da região, não só de Campinas, como também da região, porque essa é uma grande preocupação. E a gente tem aqui algumas orientações por parte do governo do Estado, dizendo para evitar, ou se possível, ter muito cuidado com áreas de risco, parques, praças, fazendas, pastos, matas, principalmente essa região aí de muito verde, muita mata, né? Mas a gente tem, inclusive, para quem está acompanhando a gente, um trecho do que disse a diretora de Vigilância em Saúde, nessa live que aconteceu mais tarde, uma espécie de coletiva falando a respeito dos números e da preocupação ali da região de Campinas. Vamos assistir. Campinas está vivendo um surto de febre maculosa. O que é surto? É quando a gente tem casos acima do esperado numa mesma localidade. Como se dá esse surto, né? A gente tem uma fazenda chamada Fazenda Santa Margarida, responsável por alguns grandes eventos que estão sendo alvo do nosso trabalho, dois eventos, do dia 27 do 5 de 2023, que foi uma feijoada, e no dia 3 do 6 de 2023, que foi um show do Seu Jorge, com participação de cerca de 10 mil pessoas. E aí E aí E aí